Música Eu prio pela sinceridade, pela sinceridade, respeito a amizade, a liberdade do outro. Isso é uma coisa independente de religião, independente da nossa moral cristã, eu respeito bastante a liberdade do outro. Eu tenho o meu direito de pensar sobre você, mas eu não tenho o direito de exigir que você pense como eu penso, ou exigir mudar o seu pensamento, porque eu penso assim. Música Música Eu me chamo Sátiro Calvacante Dantas, frisando Calvacante com I, que é uma diferença entre os Calvacantes com E e Calvacante com I. E nasci no dia 22 de janeiro de 1930. Meus pais, João Fernando Dantas, era de Pombal, filho de Pombal, e Edmundina Calvacante Dantas, de Porto de Pedras, que hoje pertence ao município de Asantana. Mas pertencia, na época, ao município de Pau do Cerro. Nós somos cinco, dois homens e três mulheres, sendo os três mais velhos, Maria de Socorro Dantas, que hoje é viúva, mora em Natal, e o ministro José Fernando Dantas, que mora em Brasília, aposentado. E o terceiro sou eu. Aí, depois vieram, já em Pau do Cerro, a gente morando em Pau do Cerro, mais duas irmãs. Uma casou-se, a outra ficou, como nós dizemos, esperando a sorte. Erundina Nunes e Francisca Ferreira Nunes. Papai, quando ia para o bucatório, ele não levava as coisas escritas, trocava tudo. Eu sou Sato Calvacante Dantas, meu irmão é José Fernandes. Ele botava o sobredome que vinha na hora, porque, de qualquer maneira, fazia parte da família. A parte de minha mãe, que é mais conhecida na região do Oeste, o velho Sato Ferreira, Sato Ferreira Nunes, eram aqueles coronéis antigos, postuladores de terras, várias fazendas. A família Ferreira Nunes é uma família que ainda tem uma certa importância, principalmente naquela região de Luiz Gomes, Pau do Cerro e São Miguel, por causa da política dos Ferreira Nunes. Isael Ferreira, meu tio, irmão e mamãe, foi deputado estadual oito vezes. Licurco Ferreira Nunes, meu tio também, irmão e mamãe, foi prefeito de Pau do Cerro e foi desembargador. Nossa família tem uma tendência para o direito. Quase que não há muitos métricos. Mas hoje, na nossa família Ferreira Nunes, há mais de 175 formados em direito. Foi uma espécie de nova vocação, talvez influenciado pelos dois tios. A lembrança principal é de Pau do Cerro, porque quando o papai morreu e eu estava me preparando para vir para o seminário, para comprar as coisas, eu dei um ano de botador de água. Então, fiz boas amizades com meus colegas botadores de água e a gente ia pegar a água lá no açude de Pau do Cerro. É uma lembrança muito grande. E a matriz? A matriz de Pau do Cerro e aquela imagem de Nossa Senhora da Conceição com cinco anjinhos nos pés. Hoje é raro você encontrar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição com cinco anjinhos. Interessante, na minha vida, na minha vocação, quem queria ser padre era meu irmão Zé Dantas. E eu fazia, às vezes, de sacristão, ele inventava de celebrar a missa com os primos e as primas. E a hora da comunhão, a hoxa era uma pitomba. Aí eu chegava, avançava no baldezinho de pitomba, tirava três, quatro, saia correndo. Ele gritava, mamãe, netinho está anarquizando a missa. Com a morte do papai, o papai morreu com 42 anos, morreu muito cedo. Eu tinha, na época, então, 11 anos e a mais velha tinha 14. Com a morte do papai, não sei precisamente o fato, aí nunca consegui, assim, localizar o dia. Mas, um belo dia, eu disse, eu quero ir para o seminário. Zé Dantas já tinha desistido do seminário, já estava estudando aqui em Mossoró, na União Castelar. E eu disse, eu quero ir para o seminário. Ora, foi um rebu, ninguém acreditou. Você quer ir lá e ir para o seminário? Só mamãe e o padre Caminha acreditaram e jogaram na minha vocação. A minha professora do quarto ano primário, Dona Sotera, aliás, a grande professora, o grupo do Pau Sué teve grandes professores, ela disse, eu sei, esse menino inteligente, ele quer ir para o seminário para se preparar para ser doutor. Ele não quer ser padre, não. Esse não dá para padre, não. E a missa, porque mamãe levava a gente e Zé Dantas era coroinha e eu comecei também a ser coroinha. Ainda fui coroinha há dois anos, mas esses coroinhas relapso não eram dos principais, não. É tanto que, um belo dia, eu fui ajudar a missa do padre Caminha, era em latim, e eu não tinha decorado ainda aquelas frases latinas. Quando começou a missa, em nome de padre, sete filhos, entrou aí, adotar e dei, ele olhou para mim e disse, o que você está dizendo, netinho? Eu tive tanta vergonha que, na mesma tarde, decorei as partes latinas para poder ajudar a missa do padre Caminha. 9 de fevereiro de 1943, eu peguei o trem de boca aberta, vendo aqueles vagões, chegamos aqui em Mossoró, às dez e meia, e às onze horas me colocaram no seminário, isso em 1943. Saio do trem direto, um chapeado, a gente chamava chapeado, o chapeado com a mala na cabeça, um primo meu, que já morava em Mossoró, com Zé Dantas nessa época. Eu chego no seminário na hora do almoço, na hora do almoço, me apresentaram, eu meio acompanhado, muito bem recebido. Só conhecia uma pessoa, o Valdés, que era de Pau do Cerro. Em geral, a entrada no seminário era com onze, doze, mas eu não queria ser padre, como eu já o disse, né? Eu cheguei com quatorze anos, com quatorze anos completo, já maduro, em Pau do Cerro eu já dava umas paqueradas de longe, mas é uma de longe, Ave Maria, naquele tempo, no grupo escolar, a gente podia nem se aproximar, né? Mas a gente tinha uma espiadela de vez. Mas, como eu disse, com a graça de Deus, Espírito Santo, o que foi, como não foi, foi papai, que já estava no céu. A vocação foi assim, quase por assim dizer, de repente, não houve uma preparação. Mas me apliquei, me introduzi muito bem na minha turma, que éramos dezessete. Aí estudei o menor, o sinal menor, aqui em Mossoró, fiz outra parte em Fortaleza, outra parte, caso a história dessa tem uma razão de ser, em Olímpia e Recife, fiz filosofia em Sanopul do Rio Grande do Sul e teologia em Roma na Gregoriana. O bispo, ele chegou à conclusão, com o reitor do seminário, porque para dar aula no seminário, na quarta série eram bem oito disciplinas, quantos professores para quatro alunos? Então, mandar para Fortaleza era até mais barato e, para nós, de uma certa maneira, melhor, porque o ambiente mais é tanto. Quando eu cheguei em Fortaleza, a nossa turma já era quarenta, já era quarenta. E quando, para Olinda, foi o mesmo jeito. Quando ele mandou os primeiros, os primeiros finalistas para fazer filosofia, disse, Sato, você ficar sozinho em Fortaleza, vá para Olinda fazer o sexto ano, porque o ginásio eram seis anos no seminário. Ele disse, eu vi que eu estou tão bem aqui em Fortaleza, já dois anos, era bibliotecário, olha, isso que eu gostava, passava tarde na biblioteca. Não, uma faculdade, não, para ficar tudo junto, não há problema. Aí eu fui para Olinda. Quando eu terminei o sexto ano de ginásio, eram seis anos de ginásio, em Olinda, ele disse, você agora vai para o Rio Grande do Sul, vai fazer filosofia em Sanopul, no estado central do Brasil. E eu fiz toda a teologia, cinco anos. E me ordenei um ano antes mesmo de terminar a teologia, mas com a obrigação de terminar a teologia, porque era o centenário de Nossa Senhora da Conceição, 1954. Outra data que ficou na minha cabeça, 28 de novembro, 28 de novembro de 1955, cheguei em Mossoró. No outro dia, fui nomeado secretário do Colégio de Alcesano de Santa Luzia, que era o Colégio Velho, onde é hoje o Banco do Brasil. Um prédio lindo, o que tem por aí? Infelizmente, a de Alcesano teve necessidade de vender o prédio velho, porque já tinha esse novo, que foi inaugurado em 1956. No ano de 1956, eu ia todo fim de semana para a Areia Branca, para trabalhar com o Conde Guismar, que era o Vigado de Areia Branca, Guismar Fernandes, aliás, é de São Miguel. E o meu trabalho era justamente a ação católica. Eu passava o fim de semana em Areia Branca para trabalhar com a JOC, o que era o JOC, a Juventude Operária Católica, os sindicatos, aqueles movimentos, a Areia Branca era assim nessa época, muitas ideias comunistas, muitos sindicatos marxistas. Então, o meu trabalho, o meu primeiro trabalho foi, passei um ano trabalhando em Areia Branca. Com a criação do novo colégio, que foi inaugurado no dia 9 de junho de 1956, o bispo disse, você agora não vai mais para a Areia Branca. E assumi, então, a capelania de São Vicente. Aí, São Vicente, se a capela tem 90 anos, eu tenho uns 50 anos de capelão de São Vicente. E o mosteiro, é certa, é outra história. A UERN, quando o doutor João Batista de Cascudo, o líder, vamos dizer, o líder criador da UERN, que ele quis entregar o começo da universidade à diocese. A diocese disse que não tinha condições, mas os padres podiam colaborar. E eu sempre tive uma ideia de fundar uma faculdade de filosofia, ciências e letras, que era o curso que preparava os professores, filosofia, ciências e letras. Aí, um belo dia, eu disse, João Batista, tu com essa ideia de fundar, na anexada à prefeitura, já que a diocese não assumiu, não teve condições, a faculdade de filosofia para preparar nossos professores. Ele disse, uma boa ideia. Vamos levar para a reunião da FUCITEC. FUCITEC era a fundação mantenedora do curso de economia na época, só tinha o curso de economia. Mas eu aceito a sua ideia com a seguinte condição. Você, isso estava no meio de janeiro, você assume uma cadeira de sociologia na faculdade de ciências econômicas. Em 68, surge a ideia. Aí o grupo já estava maior, liderado por João Batista. Aí fomos para a fundação da Universidade de Monseró, em 68, em 68. A reitoria foi, na primeira eleição que houve, éramos 14 eleitores no Conselho Universitário. O nosso candidato para o primeiro reitor era João Batista e o vice-reitor Patti Sátiro. Mas houve uma complicação política em Monseró, a grande eleição, onde o doutor Vantan perdeu para Antônio Rodrigues, e então o grupo político dominante excluiu o Patti Sátiro do vice-reitor. Isso de uma maneira delicada, de uma maneira... Eu saí na lista no primeiro lugar, mas quem foi nomeado foi o último. Mas, num determinado período, o reitor era doutor Laplace e o prefeito de Zui Rosado. Houve uma crise política e uma crise dentro da Universidade tão grande que a Universidade estava desacreditada. que o próprio Conselho Federal já tinha comunicado ao Conselho Estadual que não promovesse mais vestibular na nossa Universidade. Então, com de Zui me procura para assumir a reitoria. E eu disse absolutamente não. O meu propósito é continuar ajudando a Universidade como professor. Fui diretor da primeira Faculdade de Educação anexada à Universidade, mas retornando, não está nos meus planos. Mas a insistência foi tão grande que isso foi uma semana de badalação na imprensa, na rádia, visita aqui ao colégio, professores, alunos, funcionários. Aí chegou um ponto que meus colegas, principalmente para Américo, disseram que você não pode rejeitar. Então, a comunidade está achando que só você tem condições com esse seu jeitão, com esse seu jeitão de pacificar tudo. Aí, finalmente, falando com o bicho, que era do gentil na época, ele disse que aceita, aceita. Aceitei, graças a Deus. Entrei, encontrei a folha da Universidade, sete meses atrasada no pagamento. A energia cortada, a energia cortada, os telefones ameaçados. As lojas diziam, eu vim para a Universidade, se o Padre Sato comprar no nome dele. Aí eu respondia, risco para mim, então não quero. Ou a Universidade tem nome, ou eu não compro tal, tal, tal material. E, graças a Deus, em dois anos, a casa foi arrumada, aí partimos para a grande luta, a maior luta da Universidade, que foi a incorporação ao Estado. Aí partimos para a luta, muito bem organizada, muito bem arquitetada, muito bem pensada e planejada. Nessa luta, entrou como ajudante de bastidor, as ideias de Kandé Queiroz, vamos fazer assim, 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 mafiosamente, uma máfia. E a máfia deu certo. Aproveitei com que o Zé Gripino não topou a parada, então esperamos que o Zé Gripino saísse do governo, parece que andava senador, e Radir Pereira assumisse. Radir assumiu, a vez é agora. Aí fomos a Radir. Eu fui a Radir sozinho. Passamos quatro horas dialogando. Ele não tem condições para disser, o Estado mantém uma universidade, daí a crise no Ceará, e além disso, eu só tenho os fêmeos de governo, não sei o que mais. Finalmente, depois de muita conversa, ele caiu na sabedoria, eu chamo a sabedoria, para o Espírito Santo. Faça o seguinte, fale com os candidatos. Se os candidatos ao governo aceitar, eu aceito a ideia. Ah, é isso que eu queria. Aí nós fizemos a armadilha, cada semana trazíamos um candidato, daí reunimos lá na universidade, que não tinha nem salão para reunião, lá no campus, e expõe a ideia. O primeiro candidato foi Gerardo Melo. Aí Gerardo Melo se soltou. Diz claramente, se Radir Pereira não estadualizar a universidade, meu primeiro ato vai ser a estadualização dessa universidade. Aí os outros candidatos não tiveram mais condições de dizer outra coisa. E hoje está aí, hoje, graças a Deus, a universidade hoje é estadual. Ela hoje está em todo o estado. Quando eu fui a primeira vez falar com o Dizuí, cheguei, senhor prefeito Dizuí, impossível. Do jeito que está a universidade, do jeito que nós estamos, apesar de já devagarinho, botando em dia e tudo, a prefeitura não tem condições de manter essa universidade. Vamos partir para a estadualização? A primeira pessoa que eu consultei, disse tudo fazendo parte da máfia, tudo planejado. Ele, não, padre, é impossível entregar um patrimônio desse ao estado. Nós já entregamos a COZERN, a COZERN era municipal. já entregamos a TELERN, que antes era municipal, o nome da COZERN era Comença, o nome dizia assim. E agora vamos entregar um patrimônio desse? Não. Não podemos fazer isso de maneira alguma. Vamos ver, vamos ver aí. A mensalidade não dá, o Dizuí. A nossa região é uma região pobre. então temos que procurar uma solução definitiva. Ele disse, não, não, não é impossível, etc. Em todo caso, vamos marcar outra reunião. Marcou outra reunião. Dentro de uma semana, na outra reunião, estava Van Rosado, deputado federal. Van, um homem positivo. O João Newton, que tinha sido prefeito, Dizuí, que era o prefeito da época. Então, o padre Sato tem uma ideia. Aí eu coloquei, quando coloquei novamente a história da Universidade, Dizuí, 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 eu estou dizendo a ele que Mossoró vai perder tudo, vai entregar um patrimônio do direito ao Estado, entregar-se de graça ao Estado. Aí Van Rosado só disse uma frase, Dizuí. Então, diga ao padre Sato que a prefeitura vai manter a Universidade. Ah, Ivan, você sabe que a prefeitura não tem condições, então vamos dizer, então o padre Sato faça a sua estrada. Janeiro de 87. Todo mundo pensava que eu ia continuar reitor, mas eu já estava decidido. O meu vice-reitor tinha sido eleito em eleição direta, que eu promovia eleição direta na Universidade, era Antônio Capistano. Chamei Antônio Capistano e disse, se prepare, você vai assumir a estadualização, que eu não... Mas o padre Sato, não pode, o senhor não pode deixar... Não. Meu compromisso, foi resolver o problema. Está resolvido? Nós já estamos pensando em pessoas, mas pensava os docentes, a doer, os funcionários, o senhor presidente, vice-presidente e os estudantes. os três segmentos, professores, estudantes, trabalharam de uma maneira conjunta. Fizemos uma grande assembleia no Pax, para determinar como íamos trabalhar na estadualização, para não haver aquela diferença. Mas sempre havia. Uns acreditavam, outros não acreditavam. Mas, graças a Deus, de uma maneira histórica, jurídica, eu citaria, em primeiro lugar, Rádio Pereira. A coragem que ele teve, num fim de governo, assumir uma responsável daquela. E a palavra decisiva de Vão Rosado, em ter convencido, desviar com uma palavra apenas, a prefeitura não pode, entregue. E aqueles colaboradores mais pertos do reitor, que na época era na parte final. Não vamos citar, não, porque tanto a gente boa que trabalhou, que foi uma luta. Eu considero a única e a mais bonita luta que a universidade teve até hoje. E a mais bonita luta eu considero a única